Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Marajão do Cultural. Estou utilizando aqui a ferramenta para fazer um convite, na verdade uma convocação, à comunidade amazônica, principalmente a comunidade ribeirinha da Ia do Marajó, me referindo às eleições de 2022. E aos jovens que completam 16 anos até o dia 2 de outubro, é muito importante tirar a primeira via do título, apesar de não haver obrigatoriedade em relação à legislação, mas é muito importante a participação cidadã dos jovens. Essa é uma campanha que eu estou participando com o apoio do Observatório do Marajó, que já fez várias ações importantes em relação de pesquisas e também de intervenção cidadã no Marajó. Então, o título pode ser adquirido no formato digital até o dia 4 de maio, então é muito importante que você, que também tenha alguma regularização a ser feita, transferência ou tirar a segunda via, seja feita até o dia 2 de maio. Os principais serviços são oferecidos de forma online, só quando é algum problema um pouco mais complexo, você precisa se dirigir a algum cartório. De qualquer forma, você tem essa oportunidade de fazer isso até o dia 4 de maio. A campanha de tirar o título Primeira Via está sendo apoiada em diferentes locais do Marajó, comunidades ribeinhas, quilombolas, entre outras. Aqui na região do Anajás Grande, tivemos uma ação na Escola São João de Deus, na Comunidade do Beiradão, que você acompanha algumas fotografias onde jovens puderam gerar o protocolo para tirar o título. Esse protocolo é feito via o site do TSE e depois você aguarda alguns dias e tem uma resposta com o número do título ou com alguma pendência a ser corrigida. De forma muito simples, apenas pela internet você consegue tirar o título Primeira Via. Essa campanha foca principalmente nos jovens, mas também resolvendo eventualmente outras pendências de pessoas das comunidades. Qualquer pessoa pode fazer isso com os documentos em mãos. Nas comunidades ribeirinhas é necessário alguns apoios pela falta de conexão, a dificuldade também das internets existentes locais e as orientações também que são importantes que o Observatório do Marajó costuma fazer com as pessoas que se propõem a estar somando e colaborando com essa ação cidadã. Então pessoal, vamos tirar o título, vamos regularizar. É muito importante a participação, além de que você não vai ficar, é claro, com pendências judiciais caso você deixe de votar e justificar. Então pessoal, em outro momento a gente traz outro recado relacionado a questões cidadãs. Gostaria de agradecer, é claro, ao Observatório do Marajó pelo apoio mais uma vez. Marajoando Cultural Para continuar fazendo conteúdo e quem sabe expandir o projeto, o Marajoando depende de contribuições. A chave Pix do projeto é esse aí na tela, historialuiz27.gmail.com Você pode ajudar, mas é claro, se você puder. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final.